Informática Malware parte 2. Olá pessoal, estamos de volta aqui para dar sequência a nossa aula sobre malware. Já trabalhamos alguns exemplos de programas mal intencionados. A figura do vírus, uma categoria, veja, malware é o termo geral, o genérico, todo e qualquer programa mal intencionado. Dentro da figura do malware, a gente viu o que? O vírus. Detalhamos o vírus de macro, que acaba muitas vezes caindo em prova, algo mais específico, tá? Contaminar arquivos do Office ou do LibreOffice. Falamos sobre a figura do Worm, diferença do vírus para o Worm. O vírus necessita da execução, o Worm se autopropaga. Falamos sobre o Trojan, e sobre o Backdoor. Na verdade, na ordem era Backdoor, depois o Trojan, mas isso tanto faz, ok? Então, a gente viu algumas categorias de malware. E é isso que a gente vai dar sequência. Tem mais? Tem mais coisa para você ver. Claro, que na última aula até recomendei. Cara, dá uma olhada na cartilha. A cartilha vai trazer para você essas noções gerais, esses conceitos, né? Sobre alguns tipos de ataques. Legal? Agora a gente vai dar sequência e vamos ver um pouquinho mais sobre a figura de malware. Então, é esse termo geral, né? Aplicado a qualquer software que é desenvolvido para causar danos. danos. E aí, podemos colocar mais alguns exemplos de malware. É ransomware. Eu falo que ransomware é o ataque da moda. Inclusive, pessoal que curte aí séries, né? Netflix da vida, pô, tá vendo um seriado, né? Nada a ver com segurança da informação, nada a ver com tecnologia, mas esses seriados que falam sobre o hospital, o dia a dia do hospital, onde o hospital, ele teria sido atacado, atacado, e o acesso aos pontuários, o acesso a todo o sistema, né? Estava protegido, bloqueado, melhor dizendo, né? Bloqueado, e a pessoa só poderia acessar, os médicos, o hospital só poderia acessar, mediante o pagamento do resgate. O que que é isso? Ransomware. Veja, né? Então, situação de povo, a gente pensa, onde é que a pessoa vai ver isso? Ou, pra que que alguém vai querer fazer isso? Então, um exemplo bem prático, bem legal, tá? Bem legal. O hospital precisa, claro, acessar o prontuário, acessar os exames, acessar todas as informações dos, né? Do pessoal, ali, dos doentes, uns assim, ok? E aí, né? Como estava bloqueado, como estava protegido, né? Só ia poder acessar, mediante o pagamento do resgate. Como é que é esse ataque? É a figura do ransomware. Temos ainda pra comentar a figura do rootkit, adware e spyware. Vamos lá. Então, ransomware são softwares maliciosos, que infectam um computador, criptografam todo ou parte do conteúdo, do disco rígido. Os responsáveis pelo software exigem da vítima um pagamento pelo resgate, né? Dos dados. Ransomware são ferramentas para crimes de extorsão e são extremamente, claro, ilegais, né? Então, não é uma brincadeira, não é uma atividade normal, legal de se fazer, tá? Não. Então, usou a criptografia, que é uma espécie de proteção, mas com uma proposta do mal. Imagina, você vai acessar um documento que é teu, que você precisa, e ele está criptografado. E aí, vem aquela mensagenzinha dizendo que só vai liberar mediante o pagamento do resgate. E esse resgate, pessoal, muitas, na maioria das vezes, né? O bandido, ele está pedindo, exigindo esse resgate em bitcoins. Bitcoins. Você já ouviu falar de bitcoins? É uma espécie de moeda, uma das várias, né? Várias moedas virtuais. Então, é criptomoedas. Então, não há uma moeda física, tá? Então, você vai gerar isso e posso até converter, transformar isso novamente em uma moeda física, né? Um dólar, um euro, né? Podemos. Mas, inicialmente, é uma transação, tá? Virtual. Virtual. E aí, a grande, por que o bandido exige, exige em bitcoins? Porque ele não vai deixar um rastro. A forma de ela ser gerada, criada, usada, não gera rastros de origem e destino. Então, né? Para a atividade legal, perfeito. Mas, veja, a proposta do bitcoin é outra, né? Não foi criada para os bandidos. Moeda de bandido. Não, não é isso, tá? É que o pessoal acabou, como sempre, né? Se cria elementos com uma proposta do bem e acaba sendo desvirtuando e usando para outro propósito. A própria criptografia. Uma ferramenta de proteção. Onde eu vou codificar para que somente a pessoa autorizada possa ter acesso. Legal. Proteção. Só que, se eu criptografar um dado que é teu, né? E aí, você não vai poder acessar. Só vai poder acessar mediante o pagamento resgate para mim. E aí, eu libero a chave de acesso. Então, eu estou usando a ferramenta que foi criada como propósito, só que para o uso do mal. Ok? Bem, então, é o tipo de ataque da moda. Esse tipo de ataque, como a informação não está à disposição, ela afeta, ela atinge, ela quebra a disponibilidade. Algumas empresas, olha, eu não vou pagar resgate, não. Não vou negociar com o bandido, tá? E aí, e o dado? Não, eu tenho backup. Eu vou usar o backup que eu tenho. Para restaurar esse backup e passar a ter acesso à informação. Agora, o grande detalhe é, esse backup é de quando? Muitas vezes, é um backup que você tem da semana passada. É um backup que você tem, mesmo de ontem à noite. E as informações no meio do dia, essa você não tem atualizada. Então, tem que ver que tipo de informação, qual é a periodicidade, qual é o tipo de backup que você gerou. Para ver se ele vai atender essa tua urgência, essa tua necessidade, com a informação mais atualizada. Ok? Então, só para a gente entender como é que funciona e que o backup teria uma forma de minimizar esse estrago. Já que a informação não está à disposição, eu restauro, usaria o backup para restaurar e tornar a informação novamente ativa. Bem, vamos lá. Seguindo, falamos do Ransomware, vamos falar agora do Rootkit. Rootkit. Conjunto de programas que tem como finalidade esconder-se e assegurar a presença de um invasor e um computador comprometido. É importante ressaltar que o nome Rootkit não indica que as ferramentas que o compõem são usadas para obter acesso privilegiado. Root, raiz ou administrador. Esse termo Root, no Linux, ele está associado ao superusuário, ao usuário principal. Então, aqui não é essa ideia, né, dar poderes ou dar, né, atribuir ao bandido um poder supremo aí de poder controlar a máquina. Não. É fazer com que ele haja de forma às escondidas, sem ser percebido. Um, é mais a ideia de manter esse acesso privilegiado em um computador previamente comprometido. Ok? Então, sem você, que o dono, o proprietário do computador, perceba. Ele vai alterar a página inicial, vai alterar algumas configurações, sem que você perceba. Esse é o ataque do tipo Rootkit. Adware. Tenho certeza que você já foi alvo desse tipo de ataque. Vou dar um exemplo. Um na prática. Você andou consultando, consultando, né, um material para estudar para esse teu concurso. E desde aquele dia, lembra quando você começou a pesquisar isso? Tá? Desde aquele dia, todo e qualquer outro acesso que você faz, você é bombardeado por pop-ups. Causando linhas chatas de propaganda. Oferecendo apostila, oferecendo curso, oferecendo isso e aquilo. Ou você, no final do ano, pensando em viajar. Pô, vamos ver, né? Vou passar o ano novo, a virada do ano, em Salvador. Êêêê! Né? Vou passar a virada do ano em Florianópolis. Ou no Rio de Janeiro, tá? Então, você quer fazer essa virada do ano especial. Andou pesquisando pacotes turísticos. Ou, tá caro? Cara, Natal e ano novo são épocas caríssimas. Caríssimas. Ok? Mas, desde aquele dia que você pesquisou, agora, do nada, tô consultando um material, tô consultando um edital, né? E aparece aquele pop-up, promoção, Réveillon em Salvador, preço, metade do preço. Veja, existe a ideia do marketing direcionado. Onde muitos sites, muitas empresas, vasculham, né? Buscam por cookies, cookies, lembra do cookie? Arquivo, texto, gravado na máquina do usuário, contendo informações sobre preferências de acesso a um determinado site. O teu interesse em tal tipo de assunto. E aí, como ele sabe que você andou pesquisando, ele começa a mandar propaganda pra você de pacote turístico. Esse é o marketing direcionado. Qual é o problema disso? É a pessoa mal intencionada. Eu vou oferecer, eu sei que você tem interesse nesse conteúdo. Eu vou oferecer um pacote pela menos da metade do preço. Aquela promoção irresistível. Ainda mais pra quem tá acompanhando, quem tá querendo, né? Vem aquela big promoção. E aí, você cai no golpe. No golpe. Joga você pra uma página falsa. Joga você pra um site suspeito, onde ele vai tentar coletar, obter informações. Esta é a proposta do tal de AdWare. Olha lá. É um tipo de software especificamente projetado para apresentar propagandas. Seja através do browser ou através de algum outro tipo de programa instalado no seu computador. Você vai começar a ser bombardeado com essas propagandas. Propagandas que muitas vezes vão induzir você a realizar uma compra, a efetivar algum tipo de contrato. E aí você vai, em cima da vantagem, né? E aí você vai cair numa página falsa, que vai tentar coletar dados teus. Esta é a figura do AdWare. Ok? Bem, vamos falar sobre programas espiões. Programas espiões. É o termo utilizado para se referir a uma grande categoria de software que tem o objetivo de monitorar atividades de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros. Esta frase você já deve ter visto em alguma questão. É a descrição típica de um programa espião. Só para lembrar os amigos, que o programa espião, ele não necessariamente é criminoso. Não. Ele pode ser usado por bem. Sim, sim. Na empresa, eu quero monitorar o que o meu funcionário está acessando. Em casa, eu quero monitorar o que, né? Quem tem filho, filho menor, né? Ou independente da idade, eu quero monitorar o que o meu filho está acessando. Na ideia de educar, na ideia de avisar, prevenir ele. Então, eu me utilizo de um programa espião para ficar monitorando, coletando informações e repassando isso para um terceiro. Agora, ele se torna criminoso? Bem, que há uma quebra da confidencialidade, isso é certo. Isso é certo. Alguém está monitorando e coletando informações tuas. Se essa pessoa vai agir com a proposta do bem, ou vai querer aplicar o golpe em você, é outra história. Então, muitas vezes, é a ideia do bandido monitorando para tentar obter número de cartão, obter senha, obter dados pessoais. E aí, nós temos dois tipos de programas espiões, né? Dois tipos de spyware que, volta e meia, aparecem, são cobrados em prova. Vamos a ele? O primeiro deles, keylogger, keylogger, captura, registro de teclas. Imagine que, antigamente, na minha época, o pessoal da velha guarda, você ia acessar o home bank da vida, você digitava, digitava, usava o teclado, tecladão, digitava, digitava a senha, digitava a agência. E o keylogger fazia o quê? Capturava aqui, ó, capturava o teclado, cara, capturava o teclado. Então, realmente, o teclado físico, ele é vulnerável, ele é suscetível a esse tipo de captura da informação. O que os bancos fizeram? Ó, vamos parar de usar aquele teclado. Vamos parar. Vamos ativar na tela um teclado virtual. O teclado virtual, você não tecla, você clica, e aí, o keylogger não vai ter efeito. O keylogger não vai ter efeito. Mas o problema é que o bandido, ele está estudando. O bandido, ele está evoluindo. Então, se cria uma forma de proteção, se cria outra maneira de burlar, de conseguir essa informação. Então, nesse teclado virtual que aparece, né, nesse teclado virtual que aparece na tela. Ficou meio feio meu tecladinho aqui, agora tá bom. Aí. Você não vai teclar, você vai clicar. E quando você clica em tal posição, é como se ele tirasse uma foto desta região. E pela sequência de fotos, ele sabe a tua senha. Então, ele vai, né, pela sequência de fotos, ele vai descobrir a tua senha. Ok. Mas quem faz a captura, quem tira a foto, aí é o outro. É o outro. Já que o keylogger não vai ter mais esse efeito, que não há mais a digitação, O bandido criou o Screen Logger. Um programa que é capaz de capturar e armazenar as telas acessadas pelo usuário do computador. Então, é como se ele tirasse uma foto da região onde você clicou. Ok. Por isso, veja. Por isso que alguns sistemas de banco, na hora de digitar a senha, cada botão, ele não tem um número. Ele tem dois, tem três. Se ele tem dois, tem três, o que acontece? Se o bandido, você clicar aqui e ele capturar, o bandido não sabe se você quis clicar no um, no três ou no sete. Imagine que para cada dígito que você clicar, ele tem três combinações. Três combinações. Uma senha com quatro dígitos vai ter nove, vinte e sete, oitenta e uma combinações. Oitenta e uma não é um número tão alto, assim, tão grande. Mas, associado a isso, na terceira tentativa errada, ele bloqueia. Bloqueia. E por isso que uma senha de quatro dígitos é uma senha considerada uma senha fraca. Porque eu tenho oitenta e uma possibilidades e eu tenho três tentativas. Então, quanto maior for a senha, maior o número de combinações. Envolvendo letra, número, maiúscula, minúscula, né? A ideia é tentar dificultar. Eu concordo que muitas vezes essa ideia de dificultar, dificulta principalmente para o usuário. O bandido sempre dá um jeito. O bandido é mais esperto que nós. O bandido, ele dá um jeito. Mas nós temos que anotar no papel. Nós temos que, né? Todo mundo se atrapalha. Bloqueia. Tem que pedir para gerar uma nova senha. Esquece. Ok? Então, é sempre uma eterna briga. Mas é uma forma de tentar melhorar o nível de segurança. Tentar escapar de programas espiões, como Keylogger e Screenlogger. Legal? Eu falo, por mais que se crie técnicas de segurança, não adianta. Enquanto você não educar, não orientar o usuário, você está vulnerável, você está suscetível a um tipo de ataque. A chamada engenharia social. O que é engenharia social? É o velho 171. Como é que eu vou descobrir a senha do usuário? Pergunto. Se perguntar com jeitinho, a pessoa entrega. Entrega. Eu crio um site falso. Chamo você até esse site falso, onde você tem que se cadastrar. Na hora que você vai criar uma senha, seja sincero, que senha você vai criar para esse site? Em 90% dos casos, é a mesma senha que você usa em outro sistema. É o teu cartão, é o teu e-mail, é a tua rede social, né? A nossa vida é cheia de senhas. Então, podendo padronizar, você padroniza. Que é um erro. É um erro. Porque se um desses sistemas é mais falho, vulnerável, a hora que cair a segurança desse, você usa a mesma senha para outros, você vai prejudicar, você vai colocar em risco os demais também. Ok? Mas falamos aqui sobre alguns tipos, tipos de malware. Nada melhor que a gente fechar agora, comentando algumas questões. O que você acha? Vamos lá? Caiu na prova. Ano 2014, IADS, para técnico de laboratório. Existem diversos tipos de códigos maliciosos, entre eles o tal do SPY. SPYWARE. Vamos ver se a gente consegue enxergar a definição do que é um programa espião. Vamos lá? Letra A. É um programa que, além de executar as funções para os quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções, normalmente maliciosas. E, claro, sem o conhecimento do usuário, eu já vi essa frase em algum lugar. E aí? Está relacionado a SPYWARE? Não. Está relacionado a TROJAN. É um código malicioso embutido dentro de algo aparentemente inofensivo. Então, A já não é. Estou procurando por programa espião. Letra B. Vamos ver a B? B. O programa, ou parte de um programa do computador, normalmente malicioso, que se propaga inserindo cópias de si mesmo, tornando-se parte de outros programas. E aí? Você lembra dessa definição? Cara, essa é uma questãozinha legal, porque ela traz trechos. Você que leu a cartilha, você está lembrando, né? Trechos de definições da cartilha. Isso é vírus. Isso é vírus. E o que eu estou procurando? E o que eu estou procurando? SPYWARE. Ah, mas professor, SPYWARE não é um tipo de vírus? Não, é um tipo de malware. O termo genérico é malware. Combinado? Vamos para a próxima? C. C. Programa projetado para monitorar, espionar as atividades de um sistema e enviar as informações coletadas para terceiros. Show. Achei, acabei de achar a nossa resposta. É o conceito de programa espião. Vamos ver as demais. Programa que permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, por meio da inclusão de serviços criados ou modificados para esse fim. E aí? Permite o retorno, porta dos fundos ou backdoor. E letra E. Conjunto de programas e técnicas que permitem esconder e assegurar a presença de um invasor ou de outro código malicioso em um computador comprometido. E aí? Rootkit. Cara, essa é a questãozinha boa, porque ele tem resposta para mais quatro outros tipos de malware. Claro, como ele quer saber o programa espião, programa espião, letra C. Mas amanhã ou depois a mesma questão, dá uma mudada, pergunta diferente. E aí a resposta passa a ser outra. Questão boa para estudar. Legal? E para confirmar aquilo que a gente disse. Todos esses conceitos estão presentes na cartilha de segurança. Vamos para a próxima. Resposta letra C. Vamos para a próxima. 2018, VUNESP, Polícia Civil da Bahia. Ó, cargo de delegado. Vamos ver se aumenta tanto, né? O grau de dificuldade. Uma das formas de atuação do ransomware, o ataque da moda. Um dos códigos maliciosos mais difundidos atualmente é capturar as senhas digitadas no computador e enviar para o hacker. Não. Né? Captura de informações e repasse para terceiro é programa espião. Não. Não é ransomware. Ransomware é o sequestro. É o pagamento do resgate. Caramba, olha a letra B. Criptografar os dados do disco rígido e solicitar o pagamento do resgate. Matou. Matou. Agora minha pergunta é. Você já tinha ouvido falar desse termo? Né? Eu pergunto. Você ontem e você hoje. Ajudou? Familiarizou você? Tá? Ou de repente, não, eu tinha visto numa reportagem. Legal. Porque muita coisa a gente aprende com isso. atento, atento, curioso, né? Então, tem que estar atento a essas novidades. Resposta aqui B, mas vamos ver as demais. C. Enviar várias cópias de uma mensagem de e-mail utilizando seus contatos. A figura do WARM. Instalar diversos arquivos de imagem para lotar o disco. Mostrar uma mensagem com propaganda no navegador, o tal de ADWARE. Então, questãozinha legal, prova delegado, mas o ransomware, ransomware é a ideia do sequestro, né? O pagamento de resgate. Resposta B de bola. B de bola. Questãozinha fácil. Questãozinha tranquila. Vamos para mais uma. Essa mais antiga, da Carlos Chagas. TRF da primeira região. Analista judiciário. Na categoria de código malicioso, malware, um ADWARE é um tipo de software. Cara, acabamos de ver uma descrição, um comentário sobre qual é o papel do ADWARE. Vamos ver se era outra banca, mas vamos ver se muda. Se ele tenta tratar isso de forma diferente. Deixa eu até voltar aqui, ó. Onde é que estava o ADWARE aqui? Cadê? Cadê? Ó, mostrar mensagem com propaganda no navegador e internet, tá? Ó, olha aí. Vamos ver como é que a Carlos Chagas, aqui era a VUNESP, 2018, e aqui é Carlos Chagas, Carlos Chagas, em 2006. Doze anos antes. Tem o objetivo de monitorar a atividade de um sistema e enviar informações coletadas para terceiros. Programa espião. Não, não é a figura de um ADWARE. Projetado para apresentar propagandas, propagandas de um browser ou de algum outro programa instalado no computador. Então, como eu sempre digo, é outra banca, é outra época, é outro cargo, outro concurso, mas não adianta. A pergunta é, eles vão só mudando, adaptando, ajustando, o que é a moda agora, nas alternativas, cita aquelas outras. Cara, é sempre esse eterno ciclo. Achei a resposta, ADWARE. Permite o retorno de um invasor a um computador comprometido, utilizando serviços criados ou modificados para este fim? Olha o backdoor aí, gente. Aparecendo para vocês a porta dos fundos. Capaz de capturar e armazenar telas de teclas, perdão, teclas digitadas pelo usuário no teclado de um computador. Então, é um spyware mais específico, o keylogger, keylogger. Além de executar funções para os quais foi aparentemente projetado, também executa outras funções normalmente maliciosas e sem o conhecimento do usuário. Então, a ideia do Trojan, além do que foi projetado, executa outras tarefas. Aqui, respostinha, letra B. Você viu o que ele falou? ADWARE, falou de programa espião, falou a ideia de backdoor, falou, né, Trojan. Cara, ele gira em torno disso. Gira. Então, é eventualmente uma bancora, vamos inovar, vamos falar um pouco mais, vamos aprofundar. Mas, de resto, é o feijãozinho com arroz. Ok? Que acredito que, se você leu a cartilha, Miguel, você está preparado não só para o feijão com arroz, mas também para situações mais elaboradas. Legal? Por hoje, ó, vem cá, fechamos. Fechamos a parte de malware. Espero que tenham gostado. Bons estudos. Até uma próxima.